Ah, vai, pode jogar mais, vai! E aí pessoal, o carrinho que tá desmontando aqui já, ó Aí pessoal, vamos dar o primeiro rolê agora de XRC pra testar Bora Vamos lá E aí pessoal, o carrinho que está desmontando aqui já A gente veio no dia certo, amanhã já vai estar fechada a pele É, foi isso mesmo Caralho, Polaris é mais fácil Por que ele foi colar atrás? Oh caralho, quase capotou meu TV Oh, fica com o Dynamics que é melhor que você quase capotou meu TV Você quase capotou meu TV Caralho, tá feio, dá ré, pode ir Não, pra trás, pra trás Não, vem, vem, vem Devagar Joga pra cá, isso, vem Vai É L, aí é L Vai, pra cá, pra cá Vai, pode jogar mais Vai Pra lá, pra lá Pra lá Isso De volta A Turbo S Turbo S já vai de lado, ó O X3 não joga não, o X3 segura Mas tá com os paralama também, ó Pode ir pra mais rápido que não suja tanto Deve avó acelerar, vamos ver se a mulher Ah, porra Que banho Cara, não sei se tá pingando ou a menina se é chuva já Uma vez eu tava com o da D5 aqui, faz muitos anos Entrei muito rápido nessa curva, ó Nessa curva aqui, ó Ele vem, vem, tem um carro e fica dali, ó Tem uma lata lá embaixo que acontece a mesma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocar um pouco de treinidão aqui, não sei se dá pra ver Olha, olha, olha Você vai dar quando as 15 horas e um voltou? Eu soube, olha, olha, olha Eu vou sair, sai quando as 15 horas e um voltou aqui, eu fiz quatro E aí Você vai dar quando? Olha Ah 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 Tinha um buracão Eu quero uma pedra A pedra é a pedra na frente A pedra é que eu estava falando Essa aqui eu sei que não pega embaixo A pedra é a pedra 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 Melhor você ir para trás O bloqueador aqui está no loco Deixa eu filmar Estreando o carrinho Caiu no buracão Vamos ver aqui atrás Está no loco já Está feio o negócio Vem 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 Devagar vem 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 E vira Vou ter que puxar Não vai Vai de uma vez Pra onde? Pra cá Pra frente De uma vez Não solta o pé, vai Pra trás de novo Pessoal, primeiro passeio Nem trilha é Turbo S já tá puxando o RC Tá puxando Pessoal, primeiro passeio